Quase 5 mil famílias de 13 estados brasileiros já tiveram acesso à energia elétrica por meio do programa Luz para Todos. A meta é que até o final de 2018, mais 228 mil famílias sejam beneficiadas pelo Luz para Todos. Coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, o programa foi criado em 2003 para levar energia elétrica às áreas mais remotas do país. O Luz para Todos beneficia principalmente famílias de baixa renda e locais com menor índice de desenvolvimento humano, IDH. Cerca de 90% dos atendidos tem renda inferior a 3 salários mínimos. Desde 2003, o programa já atendeu mais de 15 milhões de pessoas, com investimento de quase 17 bilhões de reais do governo federal.